É legal ver a história dos caras, assim, eu comecei com 22, eu comecei com 17, cara, com 17 eu tava jogando o papel higiênico no teto do banheiro, lá do dedo do clube. Na Olimpíada, na Olimpíada. Não, se liga. Chuta quantas medalhas esse cara tem na natação? 10. 800 medalhas, mano. Sério? 800 medalhas, cara? Não é isso? Dá pra ganhar tanta medalha assim? É imortal mesmo, na real. É 40 anos, é o caralho. E contra quem que ele competia, cara? Gustavo Borges, porra. Porque o Gustavo Borges, a mão dele de uma ponta ou outra é a minha altura, cara. É bizarro, a envergadura do cara é gigantesca. Não, mas os caras falam, porra, eu com 20 anos, eu tava investindo. Minha história com dinheiro foi assim, ó. Com 36 anos, eu tava trabalhando CLT, encontrei esse cara aqui. Aí, conheci, ele foi. A gente se viu lá no TED. Aí, deu uns 10 dias. Eu cismei mandar uma mensagem, a mesma mensagem pra 10 pessoas. Peguei 10 caras, amigos meus, assim. Eu não lembro se tinha mulher. Acho que tinha umas 3, 4 mulheres. Um grupo de pessoas, amigos, assim. Falei assim, ó. Escolhi vocês a dedo, vocês são muito importantes pra mim. Me classifica em uma ou duas palavras. Aí, veio. Inteligente. Mentor. Pô, legal, o cacete. Aí, caiu nele. Ele... Deixa eu pensar. Tá bom. Aí, deu uns 20 minutos e ele mandou. Desperdício. Caralho! Aí, falei. Tiagão, entendeu a pergunta, mano? Quer que eu repita? Cara, desperdício, velho. Por quê, mano? Aí, ele respondia assim, ó. Um cara inteligente como você não tá rico é muita burrice. Esse foi o meu começo com o dinheiro, cara. Esse foi o meu começo com o dinheiro. O cara te chamando de burro. Burro. Falei, pô, você é inteligente. Caralho, o cara, mó romance ele criou aqui. Chamou de burro. Burro. Eu gostei da entonação. Não foi burro, foi burro. Burro. Aí, cara, eu falei. Chamou a gente de burro também. Cara, eu falei, porra, então... Falou que a gente não sabe ganhar dinheiro. Mas ele tem razão. O que eu tenho que fazer, meu? Eu lembro até hoje, assim, porra, então... Porra, não quero mais ouvir essa parada aí, né? E aí, a primeira... Minha relação com o dinheiro, a primeira vez foi assim. Tiago, onde você botou o seu dinheiro? Aqui, então eu vou botar no mesmo lugar. Porque se você se ferrar, eu me ferro junto. Se você ganhar, eu ganho. Eu não tive essa escola, né? Eu não tive essa escola. E foi aí um momento que eu tomo uma decisão de viver do que eu sei fazer, né? Empreender. Aí, eu lembro que em 2018, esse cara ia lançar um livro chamado Do Mil ao Milhão. Tá ligado? Já leu? Aham. Aí, tem três coisas lá no livro. Ganhar mais, gastar bem e investir melhor. Aí, eu tô andando com ele lá em... Onde que era, Tiago? Orlando. Orlando. Puta assim, cheio de dúvida da minha vida. 36 anos, 37. Falei, Tiago... Desses três aí, velho, o que eu tenho que fazer realmente pra ficar rico? É investir melhor? É ganhar mais? Ou gastar bem? Ele falou, velho, ganha mais. Aí, eu já desliguei os outros dois capítulos do livro. Falei, então, os outros dois eu não quero saber. E não ganhar mais? O que eu tenho que fazer dele? Escala. Pega tudo que você sabe fazer e vai pra internet. E põe na internet. Foi aí que começou a minha jornada financeira. Aí, você começou a fazer uns vídeos sobre alta performance? Foi isso? Cara, não. Eu comecei a dar programa de mentoria, treinamento, né? Sobre empreendedorismo. E, cara, meu nicho era empreendedor, cara. Falei, pô, hoje eu falo com grande massa, né? Assim, sobre saúde, sobre alta performance, sobre foco e disciplina, sobre empreendedorismo. Mas eu comecei falando sobre empreendedorismo pra galera lá de Santos. Cara da educação física e depois os caras de nutrição, depois os caras de fisioterapia. E eu fui falando, 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 falando. Mas teve um momento também na nossa carreira, né, cara? Que 2019 foi muito bom pra nós na internet, né? Quando a gente faz umas lives de madrugada e cria uns desafios e a internet recebe bem. E aí, eu comecei a rampar em 2019, cresci pra caramba. Aí, eu consegui ensinar muitas pessoas, cobrar mais barato e ganhar na escala. E também aumentar minhas fontes de receita. Aí, o negócio ficou legal. Falando em live de madrugada, mano. Daqui a pouco tem uma, aliás, começando aí. 5 e 6 da manhã, mano. Vamos arrepiar. Caralho. Mais daqui a pouco aí. Mas qual que é o desafio dessa vez? Eclesiastes, cara. Ah, eu vi, eu vi lá no Instagram. Eclesiastes, cara. Mas me explica aí, Eclesiastes. Isso aí é um bagulho bíblico. É um bagulho bíblico, cara. É que, cara, eu tenho uma pessoa que eu admiro muito. E eu chamo Thiago Brunet. Pô, não sei se ele já veio aqui, mas que é amigo do Dave também que veio aqui. Que é um cara incrível também. Pô, uma vez o Brunet, ele chegou pra mim e falou, Pô, Thiago, você fica estudando as pessoas ricas, as pessoas têm sucesso nos negócios, né? Mas, cara, você tinha que estudar Salomão. Eu falei, pô, mas quem é Salomão? Eu falei, Salomão foi o cara mais sábio e mais rico da história. Eu falei, para, como assim? Ele falou, aí, você tem que ler a Bíblia. Eu falei, porra, e eu sempre tive muito preconceito com a Bíblia, né? E aí eu falei, por que ler a Bíblia? Ele falou, porque pra você, que é um cara que tá estudando e busca muito sobre dinheiro, sucesso, negócios, pô, uma das palavras mais citadas na Bíblia é dinheiro. Só que sob outros nomes, né? Sob outras palavras, né? Alguns sinônimos. Eu falei, não acredito. Mas tá na Bíblia dinheiro? E aí, cara, daí eu comecei a ler Provérbios, que foi escrito por Salomão, e comecei a estudar Salomão. Isso faz dois anos. E há dois anos, quase todos os dias, eu leio Provérbios de manhã. Só que eu li durante muito tempo Provérbios, são 31 capítulos, né? E ele fala muito sobre Provérbios e pilares e princípios da sabedoria, princípios que você pode ler como princípios do sucesso, dependendo do seu ponto de vista. Isso tudo foi incrível pra mim. Só que tem outro livro na Bíblia, né? A Bíblia é composta de 66 livros. Um dos livros é Provérbios. Mas Salomão não escreveu só Provérbios. Ele também escreveu Eclesiastes. Eclesiastes é um momento da vida dele, onde, cara, ele tá num momento em que ele se deu mal na vida, depois de ter sido uma das pessoas mais ricas da história. E aí ele chega a uma conclusão de que a vida não faz sentido. Ele fala, cara, nada faz sentido. Nada faz sentido. Porque tudo é como... É rével, né? Tem uma palavra que não foi traduzida pro português, chama rével, que é como a nuvem, que você tenta pegá-la, mas ela tá lá, você tenta pegá-la, mas não consegue. Então a vida é como isso. Tudo é rével, nada faz sentido. E tem muitas reflexões profundas. Sobre o que vale alguma coisa, princípios de sabedoria, princípios sobre a vida. E, cara, depois de ler Provérbios e Eclesiastes tantas vezes, acho que vai ser uma das coisas mais legais que eu vou compartilhar, entendeu? E são princípios de sabedoria descritos há muito tempo, cara. Então é isso que começa amanhã. Vai ser sobre Eclesiastes. Entendi. Começa amanhã, né? Começa amanhã. E por que 5 e 6 da manhã? Cara, é que 5 e 6, Monarque, é uma mística nossa, né? Assim, a gente já tem uns 4 anos que a gente faz live há 5 e 6, né? Você já assistiu alguma live nossa, Monarque? Já, já. Já acompanhei alguns desafios, já. Já? Já. É, então. Qual vulto que gostou mais? Cara, o do Salomão eu gostei bastante. É. Teve o Recomeço, eu gostei bastante também. Caramba, você assistiu todos, Monarque? É, quase todos ali. Você é fã mesmo do Primo? Não, eu sou muito fã. Eu sou muito fã. Que legal. Por essa nem eu esperava. Não, acompanho, fielmente, ali, 5 e 6 da manhã, acordo. Pô, cara, tem gente acordada 5 e 6 da manhã? Cara, você tinha que ver no último desafio, ele colocou 80 mil pessoas 5 e 6 da manhã. Você tá muito por dentro mesmo, hein, cara? Cara, tô acompanhando, eu sigo, caralho. Caralho, Monarque, caralho. Caralho. Mas aí, vocês estão juntos desses aí, do Eclesiastes, ou esse é só o Tiago? Não, só o Tiago. É que não tem mais meu. Tudo é nosso. É, mas... Essa é a mágica de estar no grupo. Essa é a mágica de estar no grupo, entendeu, cara? É igual aqui, vocês têm vários podcasts, né? E esses podcasts... Que isso, Monarque? Tá tudo bem aí com você? Chegou descaralhando tudo. Desculpa, mano, é que... Ele queria muito fazer uma piadinha. Foi mal, foi mal. Caramba, desculpa. Eu só caí aqui. Caralho. Tá, não tem mais teu. Não tem mais meu. Isso até é nosso, cara. Cara, acho que no momento que você... Cara, é que você começa a multiplicar e compartilhar e, cara...